Olá, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 1.575 por 15. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 1.575 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 15 é o divisor, e isso significa que realizaremos a divisão em 15 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 1. É menor que 15. Pego mais um algarismo, formou-se 15. Como aqui eu também tenho 15, já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 15 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 15 é 15, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 15 menos 15 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 7 aí. Formou-se 0, 7. O 0 à esquerda eu ignoro, penso apenas no 7. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 7 sem passar? Uma vez 15 passa, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 15 é 0. Escrevo aqui e faço uma subtração fácil. 7 menos 0 é ainda 7. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 5 aí. Formou-se 75, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 75 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 15 é 75, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 75 menos 75 é 0. Como não temos mais algarismo visível para baixar e como não sobrou nada, acabou. Nessa divisão, o quociente inteiro é 105 e o resto é 0, eu vou anotar bem aqui. Beleza? Por exemplo, se você quiser dividir 1.575 livros igualmente entre 15 escolas, cada escola recebe 105 livros e não há sobra. Se você quiser verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Como neste caso o resto foi 0, multiplicando o divisor e o quociente inteiro, você já deve encontrar um valor igual ao dividendo. Mas, de maneira geral, sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi 0 e por esse motivo dizemos que 1.575 é divisível por 15. O quociente exato da divisão de 1.575 por 15 é 105. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão, deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho